Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Verônica, estou aqui pra mais um vídeo do meu canal. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem aí, já deixa seu gostei, já compartilha aí com a família, tá? Vem fazer parte da nossa família. Estamos aí correndo atrás de conquistar nossos mil inscritos. Se você for novo, está aqui pela primeira vez aqui no meu canal, já deixa seu gostei aí, um comentáriozinho, que você tá vendo meu vídeo aqui pela primeira vez. Já se inscreve aí, tá bom? Aqui eu sempre trago rotina, as vezes que a gente sai eu mostro também, tá bom? Vídeo aleatório mesmo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui que vocês vão se identificar, tá bom? Esse vídeo de hoje eu fiz tipo mesmo só uma rotina aqui em casa mesmo, normal, no final de semana. Mostrei pra vocês aí como que eu faço aquela galinhada, viu? Vocês vão gostar. E outra, a gente fez também um fogão a lenha que muita gente aqui do canal gosta, tá bom? Espero mesmo que vocês gostem de coração, tá? Aí meu povo, eu vou dar uma organizadinha aqui, né? Vou começar o vídeo dando uma organizadinha aqui que tá uma bagunça. Porque que, ó, eu arrumo essa área todos os dias. E meu marido vem, ó, roupa dele espalhada ali, abóbora que eu pedi ele pra cortar, já tem uma semana pra mim, porque essa abóbora é muito dura pra mim fazer com leite, ele não corta. Aí eu vou tirar toda essa bagunça daqui, tudo, ó, esse edredom meu ali que eu coloquei pra ele lavar no jato também, isso aqui. E aí eu vou tirar tudo daqui, porque vamos fazer o fogão. Pra fazer o fogão, a gente mandou fazer essa laje aqui, tá vendo? A gente mandou fazer essa laje aqui, comprei o chaminé, o chaminé não, o... Como é que fala? A chapa. E aí hoje ele vai comprar o chaminé, né? Que tem que colocar o chaminé pra jogar a fumaça lá pra trás. Então eles vão fazer aqui, ó, o fogão nessa parede aqui, viu? Aí eu vou mostrando pra vocês aí. Como eu não vou estar aqui o dia todo pra mostrar, de passo a passo, mas eu vou mostrar mais ou menos o que eu consegui mostrar, viu? Que o pedreiro já tá quase chegando aqui em casa. Aí eu vou dar uma organizada aqui na minha área de serviço, tudo, vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou fazer aqui agora 2h58, tô até no trabalho, mas eu tenho que rapidinho mostrar pra vocês. Os blocos tá ali, ó, a base tá ali, né? E depois eu mostro pra vocês mais ou menos como vai ficar hoje, que eu acho que prontinho e prontinho hoje não fica não, né? Mas eu vou mostrando pra vocês, tá? Passo a passo, depois se caso você tiver interesse, eu mostro quanto que eu gastei aqui, viu? Gente, olha só a baguncinha boa, né? Estamos aqui agora é 6h23, cheguei de serviço, 6h, né? E eles tão fazendo aqui o fogão, viu? Aí depois eu vou ver aonde eu vou colocar minha mesa. Mas tá ficando lindo demais, viu? Tô coando meu café aqui agora, gente. Tô fazendo um cuscuzinho ali, vou fazer uma liça defumada. Vou fritar minha maligia assim pra ver a liça defumada, pra gente comer com cuscuz. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, quem gosta de cuscuz com leite, olha. Gostoso, né? A partir de amanhã, tudo vai ser no Fugaleia, viu, gente? Tô com essa pia aqui, ó, um pouco bagunçada, né? Do café da manhã, vou lavar tudo. Coloquei o galo aqui, ó, um galo, gente, enorme. Aí eu vou tirar uns pedaços dele pra mim fazer uma galinhada. Eu quero fazer uma galinhada maravilhosa, delícia. Lá no Fugaleia. E vou fazer um feijão também. Aí aqui, ó, já cortei tudo, né? Aí eu vou levar lá fora. Vou colocar, é fazer o meu feijão com gordura de porco, viu, gente? Que eu só cozinho com gordura de porco. Às vezes eu uso óleo, né, que acaba e a gente não acha pra comprar. Mas eu gosto de cozinhar com gordura de porco, viu? É mais saudável também. Olha a panelada de gordura de porco, tá vendo? A gente frita aqui. Essa gordura foi feita no fogão de... De carvão, né? Que eu não tinha o fogão de lenha. Aí aqui, ó, eu coloco um pouquinho, né? De burro de porco. A gente já vai quente. Ficar mais um pouquinho. Aí primeiro eu jogo os temperos. Depois que refogar, eu coloquei dois dentes de alho e uma cebola média. Eu deixo refogar, depois eu venho com as carnes de algodão. E essa água aqui tá fervendo pra colocar o galo pra refogar. Venho trazer aqui pra vocês, gente, o resultado, né? Do nosso fogãozinho. Vou mostrar pra vocês em detalhes agora. Meu marido tá aqui cortando a galinha, né, amor? Com facão. Com facão. Olha o tamanho do bicho. Vai ter que tirar o couro, né, amor? Porque é um galo. Ele é antigo. Aí aqui, a nossa mesa ficou aqui agora, ó. Nessa parte aqui agora, né, que ela era ali. Aí a gente colocou a mesa aqui. E ele tá aqui cortando. E o nosso fogão ficou aqui, ó. O ruim que o sol não tá deixando ver muito direito. Bem direitinho mesmo. Acho que vai dar pra ver aqui, ó. A gente fez, tá vendo? De tijolo, de bloco de cimento. Aí aqui tá a panela aqui do feijão que eu tô fazendo. A água pra ferventar o frango. Olha, olha que ficou bonitinho. É que é na área de serviço, viu, gente? Bem pequenininho, mas dá pra fazer as coisas, né? Olha. A área de serviço aqui. Ali é aquelas bagunças ali. É carvão. Tem uma panela de pressão grande ali que a gente quase não usa. E é isso. Aí eu deixo refogar de novo a carne. Aí depois eu coloco o feijão. Aí aqui eu já coloco o feijão. Vou colocar o feijão e deixar refogar. E o alho e sal, né? Que eu esqueci de colocar. Vou colocar o sal também com alho. Porque eu falo. Eu uso esse alho e sal aqui, ó. Eu coloquei, já coloquei alho no feijão, né? Dois dentinhos de alho. Mas eu sempre coloco alho e sal também, pra ficar bem temperado. Aí aqui eu vou colocar pra fermentar, né? Pra tirar alguma coisa disso que tiver. O cheiro, sabe? Cheira o frio de frango. Aí eu vou fazer uma galinha aduna. Vai ser esse de arada aqui, ó. Aí eu vou colocar na pressão, né? Pra cozinhar. E aí, depois eu cozinho arroz. Eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Não vou ficar falando não, senão o vídeo vai ficar chato, né? Esse galo aqui dá pra comer antes. Um bocado de vez. Vou fermentar só o que eu vou fazer hoje. Os outros eu vou deixar fazer outro dia. Aí, enquanto tá fermentando aqui, o feijão tá refogando. Eu vou lavar a loucinha ali, né? Vocês sabem que mulher é assim. Faz mil coisas em uma, né? zwei aqui. E aí E aí E aqui eu tirei a água, água quente E aqui eu vou colocar a água aqui na mão, lavada, temperar e colocar pra cozinhar Já coloquei aqui a galinha, gente, não mostrei o tempero e tudo porque vocês já viram, né? Eu fazendo, então, pra não ficar tão repetitivo, né? Aí eu já coloquei aqui os temperos, coloquei um açafrão um pouquinho a mais porque eu quero fazer a galinhada, né? Deixando refogar aqui pra colocar água Enquanto isso, meu marido tá aqui, ó, aprontando, né amor? É, eu vou colocar a porta no banheiro ali porque... Tá aqui uma bagunça boa pra colocar a porta no banheiro, olha Que era pano, né? Como vocês viram Aí a gente comprou essa porta simplesinha aqui, ó, de PVC E ele tá cortando aqui pra... Ficar na medida certa, né amor? Que vem maior Aí aqui tá uma baguncinha boa Ali mais tarde eu vou tirar aqueles pontos dali É porque não secou ainda Aí meu marido tá aqui, lavando o banheiro, né amor? Vazendo de bregalo, né? Aproveitei aqui que ele tá com boa vontade hoje Tá aqui lavando o banheiro pra mim, né? Pra amanhã, segunda-feira, amanhecer tudo arrumadinho Uai, tá desfocando Aí ele tá lavando aqui Ele é bem caprichoso Quando ele faz, deixa tudo limpinho, né amor? É Aproveitando de mim, né? Aí aqui, ó, eu já lavo o espelho Já ensabou a pia também Tudo limpinho E aí eu vou limpar ali o fogão E o fogão lá fora tá cozinhando a comida Pra hora que for almoçar, a casa já tiver tudo limpinha, né? Ontem deu um grau na casa E hoje ele tá dando um grau aqui Colocou a porta, isso mesmo Fechei a roupa pra salver Olha, até gravei eles colocando É simples, mas, né? Melhor que o pano Que a gente ficava tomando banho Enquanto tinha gente aqui A gente ficava até, assim, meio constrangido, né? Com o vento Que o vento entrava, olha Que bonitinha Gostei demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E o maridão tá dando um grau aqui também Com o outro, né? Olha que beleza Tudo limpinho Cheiroso Olha Sem cerâmica, né? Tem muita gente aí que tá aqui Tá assistindo meu vídeo hoje pela primeira vez Mas aqui é tudo simplesinho, viu? Mas tudo limpinho, cheiroso Olha Tudo limpinho O papelzinho fica ali porque Não coloquei aqui ainda o pendurador, né? Aqui Tudo ok O vento tudo limpinho A toalha eu vou trocar Essa toalhinha aqui Colocar outra limpa E é isso, né, gente? Que maravilha, né? Tudo limpinho É bom demais E ele tá aqui na cozinha Na ativa Terminando aqui Tudo limpinho Tô fazendo aqui agora o arrozinho A gordura tá aqui, né? De porco Como eu falei pra vocês Vou fazer aqui nessa panelinha de ferro, hein? Quem gosta aí Peperinho, alho e sal Colocar porco Porque o frango também tem sal, né? Aí eu vou deixar refogar aqui Colocar uma pimentinha de cheiro Aí eu vou colocar aqui uma pimentinha de cheiro, né? Que é melhor alinhada Pé, assim, uma comigência vai ficar boa A gente vai fazer a galinhada, viu, gente? É... Pega ela um pouco de óleo, né? Não pode trazer a panela? Eu coloco Só um pouquinho Pra refogar os temperos O disco de arroz já tá quente Os temperos Tá tudo temperado, viu? Arroz, feijão O frango Mas aí eu gosto de colocar mais temperos Pega aqui O arroz, você sabe como é que... O arroz a gente fez nessa panela de ferro Vamos, vamos Mexe O maridão tá aqui me ajudando, né, amor? Pau lá Mexe lá Pau lá Aqui não, pica pau Aí aqui a gente vai deixar refogar um pouco, pra depois jogar o arroz em cima, né? Arroz Já no último jogar o galinha E pão, gato E dá palagada da marvada E aí, amor, pega uma caixaquinha pra nós dar uma picada aqui Pra animar, né, gente? Pra gente ver assim Olha a linha A pinguinha no vidro de uísque, meu amor. Pode passar. A bicha é boa, viu? Pode deixar refogar mais, viu? Aí aqui eu vou cortar um pouco de tomate. E aí logo em seguida a gente já joga o arroz. E deixa eu refogar um pouco também. O tomate pode ser com semente e tudo, viu, gente? Não tem problema não. Vou colocar só meio, tá bom. Vem que eu vou botar o arroz. Estou botando o arroz. Tá. Calma aí. Segura aqui, ó. E vai e coloca assim que eu vou e derrama e o restante eu vou puxar. Vai, vai. Não é жal AA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na verdade, pra fazer tudo, porque aí de celular a gente almoça amanhã, né? Pensa, gente, o trem vai ficar gostoso. E eu amo coziar, então, a gente faz com ela um boi de marinho, né? Aqui em casa, os dois são apaixonados por essas coisas, sabe? Aí a gente fez esse fogão. Calma aqui, vai sair muita coisa boa aqui, viu? Muita coisa boa. Vou colocar a galinha? Você vai colocar ou coloca? Você coloca e você vai mexer, né? Uma dica aqui pra vocês, ó, que nunca fez galinhada, eu cozinho, olha, bem cozidinho, temperado, e aí você deixa com caldo a mais pra ficar, né? Pra dar uma olhidade. Aproximar aqui um pouco pra vocês verem, que delícia. Olha, nossa senhora. Aí, a hora que ele mexer tudo, eu jogo o cheiro verde em cima. Vai acabar aí, bichão. Vai! Quem gosta de galinha caipira é ele, viu? Aí já tá no fundo aqui, gente, eu vou colocar o cheiro verde, né? Que é o principal. Dois punhados bem caprichados, porque... Bota mais. Só colocar mais, né? Porque é muita coisa. E é o que dá o sabor, é o cheiro verde, né? Aí. Ô! Opa! Quase, viu? Olha a coxa desse galo. Mostra aqui pertinho. Mostra pertinho. E é só um pedacinho. É, olha. Sinta o cheiro aí, gente. Já tá pronto, vamos almoçar. Feijãozinho aqui, aproxima aqui, amor. Bem quebroso, cremosão, do jeitinho, né? Que eu faço sempre aqui, com carne e dente. Você vai querer feijão? Vou. Eu tô colocando aqui a comidinha pra ele. Tá bom. Tá bom? Uhum. Coloca só a linguiça. Aí eu vou... Tô colocando aqui a comidinha pra ele. E aí a galinhada caprichada, eu mesmo só vou comer só a galinhada. Ele não quer feijão. Isso é o feijão, né? Que a gente tá... Durante a semana a gente almoçar. Pensa numa galinhada caprichada, viu? Tá bom? Tá bom. Pronto de mim, já tá aqui. Tudo colocadinho. Quer saladinho? Quero. Mas pega com a mão mesmo. Não é assim prona de tudo, viu? A mão tá limpa. Gente, eu tô vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Queria ter gravado mais aqui, mas o vídeo não ficava, né, muito longo. A gente foi no Rio ali levar os meninos pra dar uma passeada. Só que a gente não gravou porque dela tava com sua alta também, né? Pra não pegar direito autoral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, já se inscreve aí no nosso canal, tá? E já compartilhou com a família, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui no vídeo. Tchau.